Eu que pedi. Obrigada por ter comprado esse Outback. Imagina, eu falei assim, a Maju merece um Outback. Eu falei, vou pagar, vou comprar pra ela, essa mulher é maravilhosa, você que ama, compra Outback. É verdade, se você não comprou Outback pra sua mulher, você não ama ela. Nunca amou e nunca vai amar. Caralho! Acho que eu levo as coisas muito sérias mesmo. Caralho, se esse clipe chegar no Outback, eles vão botar na televisão, gente. Acompanha do Dias Demorado.